Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo no canal do professor Robson. Hoje eu trago uma questão de concurso envolvendo a equação do segundo grau. Então eu queria que vocês tentassem resolver sozinhos. Apertem o pause e tentem resolver. Depois deixem aqui nos comentários o que vocês acharam que eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês. Não esqueçam aquele like no vídeo que isso ajuda muito o canal do professor Robson a crescer. Você que ainda não se inscreveu no canal está perdendo tempo. Tem muitas aulas legais aqui no canal. E vai te ajudar na hora da prova com certeza. Se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Dá uma passadinha no meu site que eu explico tudo passo a passo para vocês. Bom, chega de papo, vamos aqui para a questão. Qual é o valor de K na equação x² menos Kx mais 64 igual a zero para que uma das raízes seja o quádruplo da outra? Bom, o primeiro passo para resolver questões dessa forma aqui, questões desse tipo, é o seguinte. Primeiro vamos organizar aqui. Temos o A, o B e o C na equação de segundo grau. O A é o coeficiente do x². Como eu tenho 1x², 1 está oculto aqui, mas é 1x². Então, o A é igual a 1. O B, no caso aqui, é menos K. Então, o B é menos K. E o C é igual a 64. Se você tentar resolver usando a fórmula de Bhaskara, ficará muito complicado para resolver essa questão. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver usando a soma e o produto. Eu sei que a soma das raízes da equação do segundo grau é menos B sobre A. E o produto das raízes da equação do segundo grau é C sobre A. Anota isso aí. Soma das raízes, né? A equação do segundo grau tem duas raízes, x1 e x2, ou x linha, x duas linhas. Depende de como o professor explica. Eu costumo falar que é x1 e x2, são as duas raízes. Então, a soma dessas duas raízes é menos B sobre A. E o produto, a multiplicação dessas duas raízes é C sobre A. Isso aqui tem que estar no sangue. Anota aí, pega o papel, caneta. Anota isso. Bom, usando a soma e o produto, olha o que a questão fala. Para que uma das raízes seja o quádruplo da outra, se eu tenho uma raiz, que é x1, e a outra raiz, que é x2, como uma raiz é o quádruplo da outra, vou representar essa primeira raiz aqui por A. E a segunda raiz, se uma é o quádruplo da outra, o quádruplo é quatro vezes, a outra raiz será 4A. Tranquilo? Uma raiz é A, a outra será 4A. Você pode representar por qualquer letra que você quiser, não tem problema não. Bom, se eu sei que a soma é menos B sobre A, Então, eu sei que x1 mais x2 é igual a menos B sobre A, a soma das raízes. Se x1 eu representei por A, aqui, A maiúsculo, A mais x2, que é 4A, igual a menos o B, o B é quanto? Menos K. Então, vai ficar menos K sobre A, que é 1. Menos o B sobre A, que é 1. Menos vezes menos é mais. Tranquilo? Então, aqui vai ficar A mais 4A, 5A, igual a menos vezes menos é mais. Então, vai ficar K dividido por 1, que é igual a K. Ou seja, K é igual a 5A. Vamos guardar essa informação aqui. K é igual a 5A. Bom, agora usando o produto das raízes, o produto é o quê? Eu sei que x1 vezes x2 vai ser igual a C sobre A. o produto das raízes, x1 vezes x2 e C sobre A. x1 é quanto? A gente representou por A maiúsculo. Então, A vezes x2, 4A, é igual a C, que é o C da equação do segundo grau. Aqui, 64, sobre o A, que é 1. Beleza? A vezes 4A, 4A², igual 64 dividido por 1, 64. Esse 4 aqui, ele está multiplicando o A². A gente pode passá-lo para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar A² é igual 64 sobre 4. 64 dividido por 4 é 16. Então, A² será igual a 16. Como A² é igual a 16, A será igual a raiz quadrada de 16. Concluímos que A é igual a 4. Beleza, encontramos o valor de A. Show? Agora, a questão está pedindo o quê? Qual o valor de K na equação? Bom, se K é igual a 5A, e a gente encontrou A igual a 4, basta substituir. Não é isso? Então, ficará o seguinte. K igual 5, vezes o A, que é 4. 5 vezes 4 é 20. Concluímos que K é igual a 20. Encontramos a nossa resposta. Resposta correta aqui. Letra B. Para que uma das raízes seja o quádruplo da outra, o valor de K tem que ser igual a 20. Show de bola? Se vocês quiserem tirar um print da tela, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muitas aulas legais aqui, que vai te ajudar. Se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, é só clicar aqui do lado. Você vai direto para o meu site. Eu explico tudo passo a passo para vocês. Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.